Não há como escapar, Ivete Sangalo sempre encontra uma maneira de roubar a cinema do Voice Brasil. Depois de dar uma indireta a uma candidata, a contora decidiu revelar um caso inusitado sobre o seu passado, na edição de Quinta, 2. Resultado. Não se falou em outra coisa nas redes sociais.O momento ocorreu depois da audição de L.C.S.A., que tem 19 anos e mora no Amapá. A participante afirmou que começou a cantar com um teclado de brinquedo e que se apresentava no restaurante da mãe, sem desceber caixa por isso. Ivete, então, comentou.Tudo bem que eles estão dizendo que não pagam caixa porque é filha, mas isso já é a cantar profissionalmente. Mas o curioso ficou para o fim da apresentação da cantora, quando, depois de ter sido escolhida pela concorrente, Ivete decidiu revelar um segredo muito curioso sobre caixa que recebi no início da carreira. Você sabe que eu comecei a cantar num barzinho, com 18, 19 anos. E eu ficava feliz quando o caixa era carne de sol. Eu tô contando a você a maior verdade da vida. O dono do bar não tinha como me pagar, cada um pagava o clover se quisesse. Carne de sol nela.